Doutor, dia 1º de junho vem aí mais uma edição do Leilão Natal Varte Rossi É a oportunidade de você adquirir um produto do super galalhão Mr. Blue Kiss Ano 70 vai estar presente lá com você A gente tá juntinho, grande Leilão Natal Varte Rossi No FAP de Imposições da Mistópolis Fernandes em Parnamí 1º de junho, uma roupa de abraço